YouTube e pumba já aqui no Facebook e agora é este compasso de espera preparar aqui as coisas todas aguardar aguardar bom, estamos em direto só que vamos fazer este compasso mínimo de espera para acertar aqui os últimos detalhes é isso este aqui também Facebook partilhar aqui também pronto e agora sim, estamos em direto e vamos deixar de isto lamento aqui por este compasso de espera vamos já passar ao genérico antes de qualquer coisa agora sim só pra ver Bem-vindos a mais uma emisão, emisão, emisão. Isto tem a ver com poucas horas de sono, dá nisto. Uma emissão do Audemira Livro Podcast, mais um episódio de história, daqueles que nós gostamos de fazer. Já é o 22º, pá. Isto é obra. Para quem queria fazer só meia dúzia, pelo menos é só o objetivo de uma meia dúzia. Já vai no 22º, agora lá teremos que ir rumo aos 50º. Já não há hipótese. Já era uma muito boa noite a quem possa estar a ver, a quem vier a ver. Hoje o tema histórico é um... podemos dizer que é diferente ou não? Achas que é caixa? Certo modo. Certo modo. É centrada numa personagem histórica. E, portanto, de alguma forma, embora nós tenhamos naturalmente que falar em história geral, para o encontrar. Mas é um personagem que... e já há muito se escreveu sobre ele também, não é? Sim, sim. E ele tem também uma presença, deixou a sua marca também aqui, tem os seus episódios aqui no nosso território. Sim, sim. Muito bem. O personagem em questão é o Remexido. Remexido. Mas não era assim que ele se chamava. Não, essa é a alcunha de José Joaquim de Sousa Reis, um algarvio de Estombar. Essa alcunha um pouco batusca tinha a ver com os acontecimentos da vida dele, que não vou agora aqui esmiuçar. Mas eu, segundo José Herman Saraiva, tinha sido a própria esposa que lhe tinha posto a alcunha. Sim, diz que sim. E, de facto, é um homem que, desde o século XIX, carriou sobre si próprio uma certa aura mítica. E, claro que havia quem o considerasse um herói, um herói romântico, inclusive, mas também havia que o considerasse simplesmente um bandido, um bandoleiro, um assassino. De qualquer modo, esse aspecto de mito acompanhou até os nossos dias esta figura. Inclusive, temos hoje em dia muitas obras publicadas sobre a guerrilha, no geral, a guerrilha de que ele fez parte, a guerrilha miguelista, algarvia, na primeira metade do século XIX. E, portanto, há estudidores que já falaram sobre este assunto e sobre a figura do remexido. E há também, inclusive, escritores que utilizaram a figura do remexido para fazerem obra de ficção. Eu recordo, por exemplo, o Camilo Castelo Branco, na Brasileira de Brazinhos. Ele engendra uma personagem para este livro, que é o Veríssimo, que andou com o remexido e fugiu com o prédio dos soldados. Isto é, o homem roubou o dinheiro que era para pagar aos combatentes, aos soldados do remexido. Portanto, isto, é claro, é uma figura ficcionada, este Veríssimo. Mas, de qualquer modo, isto mostra também que, desde o século XIX, esta figura era tão... Impunha-se tanto que, de facto, até os autores da literatura portuguesa o utilizaram nos seus livros. De resto, ele foi objeto de livros de investigação histórica também e continua a ser. Recordemos que Alberto Iria, por exemplo, um historiador algarvio. Recordemos José Carlos Vilhena Mesquita, professor da Universidade do Algarve. E, ultimamente, tenho lido até uns textos muito interessantes da Aurélio Nuno Cabrita, que é engenheiro e investigador de História Local e Regional, que tem publicado em jornal alguns aspectos curiosos da ação do remexido. Estou a recordar-me, por exemplo, dos massacres de... de... como é que se chama aquela vila, cidade agora, de Albufeira, e também de Loulé. Portanto, sítios, vilas, na altura, em que a guerrilha de remexida entrou e em que provocou uma mortandade. Uma mortandade nas pessoas daqueles que eles consideravam inimigos. Que eles consideravam liberais. Aliás, todo este período se caracterizou por uma série de massacres, de mortes, de vinganças, de ajustes de contas, que faz deste período um dos períodos feios, digamos assim, da história de Portugal. Mas, já agora assim, para quem possa estar a ouvir isto pela primeira vez, ou a ouvir falar deste período histórico pela primeira vez, vou-te pedir para contextualizares aí um pouco... Sim. Afinal, o que é que se passava? Porquê é que havia os miguelistas contra os liberais? Que período era este? Sim, nós temos que ver que... que no final do século XVIII, ainda antes destes acontecimentos, no final do século XVIII... A aproximação é um bocadinho muito interessante. A Europa estava... Não precisa ser tão perto. Grande parte da Europa estava... Sim, está lá. Estava numa fase de crítica da antiga sociedade. A antiga sociedade que os franceses chamaram de ancião regime. Houve um autor que utilizou este texto, este termo... Antigo regime. Exatamente, em português, antigo regime, e que o texto ficou, enfim, impôs-se. Portanto, o ancião regime, o antigo regime, designava uma sociedade aristocrática ou clerical, fundamentada em estados ou ordens, e em que o regime político se tinha tornado cada vez mais um regime de monarquia absolutista. Isto em França. Tudo isto, todo este clima, foi criticado pelo iluminismo, que era um movimento intelectual e filosófico, cujas ideias eram centradas na razão. Defendia... O iluminismo defendia ideais como o progresso, como a tolerância, a liberdade e o laicismo, isto é, a separação da Igreja do Estado, que era um dos pilares do antigo regime. Era essa sociedade aristocrática e clerical, era, portanto, criticada pelo iluminismo. Ora bem, o que é que nós vamos ver, a certa altura, em França? Em França, dá-se, em 1789, início à Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um facto de grande importância na Europa, na história da Europa. Acabou por ser um período sangrento também, um período em que, inclusive, o próprio rei e a rainha foram mortos, foram condenados à morte. E, portanto, há toda uma situação de revolta, melhor, de revolução, para quebrar o estado de coisas que se vivia até então. Portanto, essa Revolução Francesa acabou por conduzir, enfim, a um sistema político dirigido a um governo, dirigido por Napoleão Bonaparte, que depois deu início a uma guerra quase generalizada na Europa entre os países que apoiavam aquele tipo de regime, de certo modo, e os países que não o apoiavam. Portanto, uns mais conservadores e outros mais progressistas. No caso da Inglaterra, era um sistema um pouco diferente, porque a Inglaterra tinha já um sistema parlamentar mais alicerçado, e, portanto, era um pouco diferente. Mas, por exemplo, aqui na Europa, aqui no continente, nós vemos que há países que, a certa altura, se juntam numa união, com, nós a vemos depois, o mapa, na Sagrada Aliança. Na Sagrada Aliança, em que era a Rússia, o Império Austro-Húngaro e a Prússia. E, portanto, eram países que alinhavam num sistema tradicional de monarquia absoluta e até baseada no direito divino. Bom, com a Revolução, portanto, como digo, com a Revolução Francesa, que foi um período, esse período da Revolução foi um período muito sangrento e com grandes alterações, mas que produziu influências noutros países, nomeadamente em Portugal, o que nós vemos, de facto, é uma ruptura com essa situação, uma ruptura violenta. Em Portugal, de 1818 a 1811, nós temos uma consequência militar grave dessa situação, que foi as invasões napoleónicas, as invasões francesas, em que há três sucessivos corpos de exércitos que vêm a Portugal. A defesa em Portugal baseia-se num exército profissional inglês e num exército português, enfim, sobretudo demandado por ingleses, porque era a forma de o tornar eficaz. E, de facto, os franceses acabam por ser expulsos, não sem grandes problemas, sem grandes destruições e sem grandes roubos. Ainda hoje há muitos, muitos valores e, digamos, valores patrimoniais, e, portanto, riquezas patrimoniais que estão, em França, roubadas exatamente nessa altura. Portanto, temos assim que o Estado, o Portugal, entra no século XIX, com o pé esquerdo, entra mal. E entra mal por causa, exatamente, dessas invasões francesas que produziram grande perturbação em Portugal. É preciso ver também que, quando foi do levantamento português para a expulsão dos franceses, o Algarve também tem um papel importante, que é depois comunicado ao Alentejo e, portanto, há toda uma organização destinada, das populações, destinada a expulsar os franceses. De facto, a partir de 1811, os franceses foram expulsos. Ora bem, em 1820, entretanto, em 1820, de facto, dá-se a Revolução Liberal em Portugal, a partir do Porto, é uma revolução que pretende criar um Estado constitucional, isto é, um sistema político baseado numa lei fundamental que era a Constituição, como nós nos temos hoje em dia, e em que os vários poderes do Estado fossem independentes, poder legislativo, executivo e judicial. E a religião? Também há um certo caminho na direcção da separação. Inclusive, na altura, a legislação liberal vai nacionalizar os bens de conventos, de ordens militares, enfim, todos esses bens que estão agregados a fins religiosos, vai nacionalizá-los e vendê-los em asta pública. É uma enorme, grande massa de bens fundiários e outros que são, assim, confiscados e vendidos. Mas isso não provocou um mal-estar na sociedade? Claro, isso provocou e foi o que... Embora houvesse muita gente que queria isso, porque esses bens que estavam, nessa altura, agregados a conventos, etc., eram bens que, chamados de mão-morta, isto é, estavam imóveis, estavam carregados de ônus, isto é, de obrigações, e, portanto, não podiam ser vendidos, isto é, nem comprados, isto é, não... Eram bens que estavam imóveis e, portanto, não podiam entrar no mercado. Isso, para a burguesia que estava a ascender, não era aceitável. Portanto, lá está a liberdade de comércio, etc. Ora bem, o que nós vemos, de facto, em Portugal é que em 1820 há a Revolução Liberal, em 1822 há a Primeira Constituição, que é uma Constituição muito radical, sai, logo, pouco tempo depois, sai essa legislação que eu acabei de referir, uma legislação que, enfim, que afeta muito os bens da Igreja, mas não há uma ruptura com a Igreja propriamente. Mas isso vai ser aproveitado pelas forças absolutistas para dizer que os liberais são, de facto, contra a religião católica. Queres que eu coloque um slide aqui no nosso painel de análise? Então, cá vai. Ora bem, em 1822 ainda, o Brasil torna-se independente. E, entretanto, o nosso, o D. Pedro, deixa-me só recordar-me. Portanto, em Portugal governava, por essa altura, D. João VI. D. João VI tinha dois filhos. Um que era o D. Pedro e o outro o D. Miguel. Esse D. Pedro acabou por ficar no Brasil e foi o primeiro imperador do Brasil. Por outro lado, esse D. Pedro era o homem que estava mais favorável às ideias liberais, às ideias de mudança. Por seu turno, o D. Miguel era um homem que estava ligado às ideias da continuidade. E, então, o que acontece é que, estando o D. Pedro no Brasil, o D. Miguel ficou, digamos, a governar Portugal em nome de uma sobrinha, que era filho de D. Pedro, enquanto era criança. Sobrinha que se chamava... A D. Maria. A D. Maria, que depois foi rainha de Portugal. Ora bem, o D. Miguel primeiro garantiu que ia respeitar a Constituição, mas logo que se encontrou com influência para isso, ele renegou essa posição. Isto está na base de alguns golpes que elaborou, a chamada Vila Francada e a Abrilada, para que Portugal retornasse ao sistema anterior, ao sistema de absolutismo régio. Entretanto, depois da Abrilada, ele acabou por ser exilado em Viana, na Áustria. Em 1826, portanto, o D. João, o D. Pedro, o D. João VI, morreu. Era um rei, sim. E o D. Miguel regressou a Portugal para assumir... Aqui é que sim, há bocadinho adiantei-me. Aqui, para assumir o... É o nome da sobrinha, D. Ana Maria, assumir o poder. Mas restaura logo a monarquia absoluta e D. Miguel é mesmo proclamado rei de Portugal. Até mesmo por muitas câmaras por esse país de fora. E tinha apoio popular. Tinha apoio popular, tinha. Os liberais, este era um país que não era um país moderno. Era um país em que havia elites, sobretudo urbanas, que queriam uma mudança. E intelectuais também. Mas a maior parte do povo, os camponeses, não criam mudanças. Portanto, nessa altura, os liberais reagem, a Belfastada, e são reprimidos pelos migulistas. Há perseguição a todos aqueles que eram tidos por liberais. Portanto, há uma série de perseguições nos anos seguintes, 1827, 1828, por aí, 1829, e, de facto, essas perseguições deixam uma marca na sociedade portuguesa. Mas aqui o que... Como é que era aqui a distribuição das forças? Onde é que estava o exército? Onde é que estavam... Pois, a questão era essa. É que o exército, naturalmente, respondia ao poder instituído. Mas quando o D. Miguel voltou a Portugal, ele procurou o poder, e, portanto, procurou instituir-se como rei, e a partir daí era ele que comandava, não é? Por esse motivo, é que o D. Pedro, em 1831, deixou o Brasil, e depois de obter alguns meios financeiros necessários, veio para tentar, enfim, pôr as coisas no lugar. Foi quando, então... E organizou uma armada contra o D. Miguel, contra as forças do D. Miguel. Marca o início da Guerra Civil. Marca. Em 1832, de 1832 a 1834, há mesmo a Guerra Civil. Essa Guerra Civil é, já depois de ter havido uma série de graves problemas dentro do país, com perseguições aos liberais, cometidas pelos miguelistas, e, portanto, com a criação de uma forte animosidade e de um forte espírito de vingança, que depois também se vai ter influência no que se passa a seguir. Em 26 de maio de 1834, finalmente a guerra acaba. O D. Miguel é obrigado a render-se e ele acaba por ir de novo para exílio. Ele vai para a Alemanha, ele embarca em Sinos, aqui próximo de nós, embarca em Sinos, num navio inglês, e vai para a Alemanha, de onde nunca mais veio. Quem eram as forças que apoiavam as diferentes facções durante o conflito? Bom, havia... A Guerra Civil, portanto, nos dois anos mesmo de Guerra Civil. Ao nível da Europa, havia a França, que a partir de certa altura passou a apoiar Portugal, e também a Inglaterra. Há mesmo a formação da quadrupla aliança. Mas assim, a França apoiaria os liberais? Sim, a Inglaterra também. A Inglaterra também. E, portanto, criaram essa aliança para que se pudessem impor regimes liberais na Península Ibérica. Porque em Espanha também tinha havido uma série de confrontos e um miglismo de lá, que era o carlismo, portanto, o nome do pretendente. E os carlistas e os miglistas chegaram a colaborar, sobretudo nas zonas de fronteira, para perseguir os fins. A transição para o novo sistema foi sempre... Foi. E, sobretudo, depois da guerra ter acabado, quando se julgava que as coisas estavam arrumadas, não. A guerra vai continuar. Vai continuar... Por mais tempo, sob forma de guerrilha, Mas por mais tempo do que durou a própria guerra civil. Sim, sim. Em 1836, o próprio guerrilheiro remexido começa a... Faz uma proclamação. Mas aí era importante perceber porque é que... Onde é que ele é mobilizado e porque é que recorre à guerrilha mandatado por quem? Ou teve iniciativa própria? O próprio... O Dom Miguel considerava o remexido uma figura importante do seu... Entre os seus partidários. E nomeou mesmo como brigadeiro e, portanto, comandante de tropas. Qual era o papel do remexido na sociedade? Antes disso, ele era... ele dedicava-se a cobrar dízimos impostos pela igreja, mas ele cobrava os dízimos e ganhava uma determinada quantia da cobrança desses dízimos. Os dízimos eram arrendados, a cobrança dos dízimos era arrendada e o rendejo... E era um homem eletrado. Era um homem, sim, ele tinha andado no seminário e, portanto, eram homens eletrados. Chegou a ser oficial das ordenanças, portanto, era um homem de antigo regime, mas era um homem eletrado. Ele, depois de... depois de... de Avramont, portanto, desculpa, podes passar os slides, isto hoje não está tão afinado. Ora bem, aqui nós temos nesta... neste slide... Mais ou menos célebre caricatura. É, uma célebre caricatura em que... feita por um francês, por um autor francês, em que há dois... dois grupos, dois países, ou dois grupos de países que apoiam cada um dos infantos portugueses. Do lado do Dom Pedro está o rei Luís Filipe de França e do outro lado está a Rússia, o Cesar da Rússia, em nome da Santa Aliança. Mas, de qualquer maneira, isto dá arte que o próprio país não era levado muito a sério por estas potências. Sim, sim, claro. Não, não. Estão as crianças a garrear. Pois, foi. Pois, era assim. Isto era visto como uma bolha entre irmãos. Claro. Porque as coisas não eram assim. Mas, é claro, isto é uma... é a noção que um artista francês tinha das coisas que tinha notícias. Eles estão autenticamente a assolar cada um dos seus favoritos. Portanto, esta imagem é muito conhecida. pode-se passar, por favor. Este mapa era o que devíamos há bocado. É o que assinava a Santa Aliança. A Santa Aliança, exatamente. Deixa eu ver se eu consigo meter-me aqui. Sim. E então estávamos a falar de... Depois, quando tu pediste para eu colocar o slide, estávamos a falar do... Isto hoje para mim também não está a 100%. Também não está... Pois, há bocadinho também tive poucas horas de sono. Estávamos a falar da vida do remexito. Portanto, o que é que ele fazia. Exatamente. Portanto, era um homem... Antes de se tornar gargulheiro. Era um homem que vivia bem. A certa altura ele casou-se com uma senhora que também era uma pessoa que vivia bem e, portanto, era um casal que tinha a sua vida estabelecida e que tinha uma boa vida, digamos assim. Não eram propriamente uns camponeses que tivessem uma vida difícil. E, portanto, eles... A guerrilha só começou após o final da guerra? Exatamente. Depois da... Pode-se passar, por favor. Esta é... Tenho os slides fora do sítio. Passa à frente. Ora bem, neste sítio, que é Évora Monte, foi assinada a rendição do Dom Miguel e foi, portanto, foi feita à paz em 1834. e, portanto, é uma vila próxima de Évora, uma vila medieval, amuralhada, enfim, que ainda hoje é assim um pouco pitoresca e, portanto, tem um belo castelo do século XVI lá ao fundo e, portanto, foi aqui que foi assinado o tratado de Évora Monte, a convenção de Évora Monte em que o Dom Miguel acaba por ir para o exílio. A partir daqui, o que é que acontece? Em lugar de as coisas apaziguarem, não. Em muitos sítios, nomeadamente no sul do país, os liberais vão para a vingança. A própria mulher do Remexido é incomodada e humilhada na praça pública. Há mortos, há presos e mortos no Algarve, por exemplo, na pessoa dos migulistas e o que sucede é que muitos desses migulistas acabaram quase que, digamos assim, obrigados a voltar para a resistência. Foi o que aconteceu de alguma forma com o Remexido. O Remexido volta para a resistência, ele faz uma proclamação em que acusa os liberais de estarem contra a santa religião católica, enfim, e, portanto, ele volta a pegar em armas pelo regime absolutista tendo como rei o Dom Miguel. Volta atrás, por favor. Entretanto, à frente. pronto, passa à frente. Entretanto, portanto, Dona Maria II passa a ser Rainha de Portugal e governa entre 1826 e 1853. Esta é a Rainha... E por que não o Dom Pedro, já agora? Porque, entretanto, o Dom Pedro delegou, digamos, é na sua filha Dona Maria. e, portanto, é a Dona Maria que se... E o Dom Pedro volta para o Brasil. Portanto, é a Dona Maria que se torna a Rainha de Portugal. Há esta ligação entre Portugal e Brasil ainda, não é? Mesmo depois da independência. Há aqui muitas das personagens e personalidades que continuam a ser as mesmas. mas, portanto, o que temos aqui, de facto, é um retrato com a Dona Maria ainda jovem, um retrato feito por um inglês e que está em Londres. É um retrato com ela ainda jovem. Ela, aliás, morreu nova. Morreu com 30 e poucos anos. Mas era esta Dona Maria que os liberais consideravam como Rainha de Portugal e que os miglistas achavam que era uma usurpadora. porque o verdadeiro rei segundo eles era o D. Miguel. Podes passar? Temos aqui um entrústico aqui no estúdio. Ora bem, este slide mostra duas figuras importantes do período importantes para os para os liberais do período da guerra são eles o Duc de Saldanha e o Duc da Terceira. Portanto, são figuras que tiveram um papel importante. Não foram só eles, mas foram estes dois homens que tiveram um papel importante. Havia nuances em termos da sua posição. Eram ambos liberais, mas havia nuances em termos da sua posição na ideologia liberal. E, portanto, estas fotografias mostram um pecado esse tempo da guerra civil em que existiram de facto enfim algumas figuras importantes da parte dos liberais. Podes passar. Agora, entretanto, não sei se queres que adiante ou que... Passa para a frente. Certo. Para a frente ainda. Ora bem, o que é que acontece? Reinicia-se ou reinicia-se como se quiser uma guerrilha sobretudo na Serra Algarvia. Enfim, é uma serra que se chama Algarvia, mas que há no fundo a serra que fica entre o Algarve e o Alentejo. Mas a primeira, por acaso, a primeira ação que se dá até foi feita foi da autoria de um guerrilheiro alentejante que depois colocou ao fim e ao cabo às ordens do remexido que é um Baioa, os irmãos Baioa que eram alentejanos de Irvidel e que de facto eram também resistentes à mudança para o regime liberal. E onde é que este pessoal ia arranjar... Portanto, isto eram ex-militares? muitos deles eram ex-militares ou ex... o caso do remexido o remexido fez parte o remexido entrou na guerra civil por parte das... integrado nas hostes de Dom Miguel. Portanto, eles tinham armamento e também podiam importar armamento, não é? Muitas vezes através de navios e isso que podiam trazer contrabandeavam armamento. E portanto, esta imagem é uma imagem muito conhecida. Aparece o remexido com umas longas barbas. Eles, segundo uma descrição, eram um homem baixo. Portanto, naturalmente, as longas barbas deviam só o facto de ter estado na serra durante dois anos seguidos e portanto sem grandes possibilidades de cuidar da imagem e portanto é um sujeito que aparece com este aspecto um pouco selvagem. E então, qual era aqui o objetivo? Que tipo de ações é que esta guerrilha... Ora bem, esta guerrilha vai procurar afrontar a tropa que o governo mandava. Inicialmente, a tropa não era em número suficiente, a tropa liberal, mas era o exército. Agora, o que os guerrilheiros tinham eram algumas vantagens. Os guerrilheiros conheciam o terreno, grande parte deles eram naturais desta zona, do Alentejo e do Algarve, eram apoiados pela população, pelos camponeses, portanto, tudo isso lhes conferia algumas vantagens no terreno. Claro que, a certa altura, as tropas liberais começaram a organizar a melhor, enfim, o seu sistema para tentar combater a guerrilha, mas tudo isto foi difícil. Aliás, houve uma altura em que houve quem sugerisse que se deitasse fogo à serra, agora não é preciso haver essa decisão, para acabar com a guerrilha. Era a forma que eles viam de acabar com a guerrilha. Na verdade, eles acabaram, o governo acabou por montar um sistema com alguma eficácia, baseado em pontos fortificados, em setes de freguesia, setes de conselho, com patrulhas a cavalo e a pé também, mas com alguma mobilidade, e, portanto, tentando não dar descanso aos guerrilheiros. Por sua vez, os guerrilheiros também tinham um sistema que era o de criar pequenos grupos para fazer o maior afrontamento possível à tropa do exército. Este sistema fez com que este sistema de ocupação do território com tropa, com postos, com quartéis e o sistema de patrulhas e de organização de operações, é, de facto, um sistema que acaba por se ir tornando eficaz. A tropa, os miguelistas começam a sofrer alguns golpes importantes, mas, antes disso, eles têm toda uma ação, durante vários anos, a partir de 1936, toda uma ação importante, e puseram, digamos assim, o Alentejo, o Algarve, a ferro e fogo. Podes passar, se fazes favor. Nós, nestes dois mapas, vemos exatamente isso. Vemos no mapa do lado esquerdo. Tenho que ajustar aqui para o pessoal conseguir ver a legenda. Mesmo assim, não sei se será muito, muito visível, mas, se cair, convém explicar que os círculos é 1838. Pois, os triângulos é... Os triângulos é em 39 e os quadrados é em 40. Portanto, há ações ocorridas nesses anos. Sim. E, portanto, há aí uma série de povoações, de aldeias, mas não só, de vilas também, que são atacadas nesse período. Vila Nova de Mil Fontes consta. Vila Nova de Mil Fontes. Aqui, em Vila Nova de Mil Fontes, houve um ataque perpetrado pelo rachado, que era a alcunha, de um dos chefes do remexido, o rachado. Era uma figura especial também. Esse rachado, esse rachado atacou Vila Nova de Mil Fontes com sete, com sete guerrilheiros. A Vila Nova de Mil Fontes não tinha propriamente uma tradição de grande belicosidade e, de facto, os guerrilheiros acabaram por levar as armas... Dezessete. 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 Acabaram por levar as armas da Guarda Nacional. Quem era esta Guarda Nacional? Era uma milícia liberal que se tinha organizado um pouco aí por todo o lado. Em alguns lados com mais eficácia, em outros lados com menos eficácia. Grande parte das vezes com pouca eficácia. E, então, essa guerrilha liberal acabou por ser desarmada, portanto, nem resistiu. Guerrilha não, portanto, essa milícia. Essa milícia, perdão. Essa milícia liberal... Acabou por ser desarmada pela guerrilha, pelos dezessete guerrilheiros. Quem iniciou imediatamente a perseguição a esses guerrilheiros do Rachado foi, de facto, o chamado Corpo Franco, que eram as milícias liberais do Cercal, onde havia, de facto, liberais bastante convictos e bem organizados. Inclusive, houve um ano, em 1938, o Cercal foi atacado por o Rachado, mas os cercalenses estavam à espera e, de facto, apesar de o Cercal, apesar de os defensores terem sofrido cinco mortos, repeliram... A população no Cercal era liberal e muito aguerridos. ao contrário de mil fontes. E, portanto, há toda uma... Nós vemos aqui nestes mapas toda uma série de povoações que são atacadas algumas delas várias vezes. O Conselho de Odmira foi um recitivo aqui... Sim, o Conselho de Odmira, mesmo durante a guerra, foi durante a guerra, em 1833, vieram soldados e também paisanos, portanto, guerrilheiros, ainda durante a guerra, que entraram em Odmira e puxaram fogo ao cartório e fizeram para lá uma série de coisas e, de facto, havia lá uma pequena guarnição liberal que teve que retirar porque, de facto, os miguelistas eram mais de dois mil segundas contas, não sei se são exagerados ou não, mas segundas informações e a guarnição liberal eram uns vinte soldados. Portanto, isto mostra, portanto, todo este território em pé de guerra, e quando os miguelistas chegavam, naturalmente, davam-se as vinganças, as retaliações, os roubos do costume. Aliás, os roubos, muitas vezes, grande parte destes guerrilhas eram motivados pelo roubo, pelo saque. O Remescido, às vezes, até reparava nisso e dizia que muitos dos seus soldados tinham uma estratégia que era fugir, logo que havia um problema. Portanto, quando não havia problemas, eles iam para o saque. Quando eles estavam em domínio da situação. Eles iam para o saque. Mas se viesse a tropa... Quando havia assim uma resistência, eles fugiam. Então, o Remescido, que era um flano, enfim, duro e, portanto... E com uma convicção. E convicção, e, portanto, não era homem para fugir, para nada disso. Ele notava isso. Em qualquer caso, de facto, há toda uma série de povoações que aqui vão sendo atacadas. No caso de Odmira, por exemplo, houve uma altura em que, de facto, em Odmira, fizeram uma série de barricadas em algumas ruas. Fizeram uma... No alto, onde está o hospital, fizeram uma... uma espécie de furtinho para vigiar e defender. Portanto, construíram uma série de obras defensivas na própria vila para tentar suster algum ataque inimigo. De qualquer modo, o perigo, ali nos anos 38 e 39, 37, 38, 39, o perigo era imenso. E a população sentia. Aliás, estavam sempre a pedir tropa e tal da tropa não era suficiente para as necessidades e, portanto, houve ali um período muito difícil para a própria vila de Odmira. e houve uma altura em que o correio de Odmira para a Messejada, que depois ia para a Beja, o correio foi atacado. Aliás, foi atacado várias vezes. Os miguelistas, os carilheiros, tinham interesse em capturar os correios. Porquê? Porque assim obtinham informação. Portanto, naturalmente, o correio levava as cartas e tudo aquilo que era comunicação entre os chefes militares e, portanto, a captura do correio era uma forma privilegiada de obter informação por parte dos miguelistas. E houve uma altura em que em 1800 e... deixa-me ver a data, peço desculpa. Em mil... Bom, agora... Agora não estou aqui a encontrar, mas a data exata foi em... foi em... Na noite de 24 para 25 de junho de 1838, o correio que ia para a Messejana levava uma escolta de 21 homens entre soldados e alguns soldados de um batalhão portanto, de infantaria que existia ali. Existia um destacamento desse batalhão. E os guardas nacionais, isto é, a milícia a milícia liberal. Eles foram emboscados próximo de relíquias e de facto a escolta foi toda massacrada. Isso provocou um grande... Enfim, um grande impacto na população de Audemira, porque a maior parte daqueles homens eram pessoas dali de Audemira, da própria vila de Audemira. E, portanto, mais uma vez, se acentuou aquele sentimento de cerco que estavam submetidos ali na vila de Audemira. Aliás, esta questão das mortes e destes hábitos muito selvagens aplicados à guerra eram generalizados. Havia um caso até que... Há uma carta do Remexido em que ele fala num sujeito que andavam a espiar e pedia para os encontrarem e que lhes dessem o destino do barranco. O destino do barranco era simplesmente matá-los e atirá-los para um barranco. Isto era mesmo uma coisa muito característica dessa altura. Aliás, os... Saboia também foi palco de... Sim, Saboia, sim. De ataques da guerrilha. Saboia também. Também foi fortificada por um destacamento de tropa, mas no início aquilo esteve muito mal ali em Saboia. Inclusive, não havia soldados suficientes, havia meia dúzia de soldados e os gravilheiros quando apareciam em maior número e muito ativos, muito... muito... E... E... Entretanto, o que vemos também é que... é que... Desculpem perder-me outra vez. É que o... A certa altura o... O remexido é feito prisioneiro. Como é que ele é feito prisioneiro? Ele é... Mas isto ao fim de quantos anos? Isto, ele é feito prisioneiro em fins de julho de 1838. Portanto, ele andou dois anos na serra e foi aprisionado num sítio chamado Portela da Corta das Velhas por um capitão do exército chamado Manoel Cabral. Após uma luta entre os dois, isto é, o remexido a certa altura viu-se sozinho, portanto, isto era no mato, digamos, e viu-se sozinho e com o capitão à frente dele. O remexido puxou da clavina, que era uma espingarda, e disparou um tiro sobre o militar, mas a espingarda encravou. Ele procurou uma pistola que também tinha consigo, ele, o remexido, mas o capitão lançou-se sobre ele e conseguiu desarmá-lo. Claro, a gente imagina que um homem de mais de 40 anos, como era o caso do remexido, há dois anos a viver na serra, que a sua forma física fosse inferior à do capitão do exército. independentemente do facto do capitão ser um homem mais robusto, não sei se era, se não. O remexido, portanto, é aprisionado, foi levado imediatamente para o faro, ali no dia 1 de agosto foi julgado e imediatamente a seguir condenado à morte, portanto, isto era julgamento sumário, no fundo, isto eram pro formas, estes julgamentos, porque havia mesmo até uma legislação que dizia que quem fosse apanhado com as armas na mão, o destino era morto, morto no sítio, se resistisse, ou então era imediatamente julgado e fuzilado. Portanto, isto era o que dizia a legislação, portanto, não havia... Isto era o destino de todos aqueles que faziam parte da guerrilha? Todos aqueles que fossem apanhados com armas na mão, era o que lhes acontecia. Os únicos guerrilheiros que conseguiam escapar-se isso era indo por sua iniciativa apresentar-se às autoridades. Enfim, e naturalmente não ter um cadastro muito sujo enquanto guerrilheiro. Portanto, no dia 2 de agosto ele foi fuzilado. Podes passar, se fazes favor. Aqui é uma imagem que, enfim, não é uma imagem naturalmente muito realista, mas é aquilo que se pensa que poderá ter acontecido mais ou menos. O remexido a ser agarrado por tropas, por capitão e naturalmente outro militar. Passa-se a seguir. Podes passar. Aqui é também uma imagem que também não é do tempo, mas que é imaginada a cena do fuzilamento, naturalmente. Já depois da morte dele. Sim, isto foi no dia 2, em que ele foi fuzilado, mas a guerrilha continuou, mesmo com ele fuzilado. Ah, mesmo com... Mesmo com ele fuzilado, a guerrilha continuou. Em 1839 era calculada em 400 e tal homens. Mas e quem é que comandava a guerrilha? Vários chefes. Havia vários chefes que comandava. E um dos chefes depois foi também o filho dele, que aliás foi ferido num recontro e acabou por morrer. Andou ferido. Mas a captura do remexido foi um golpe significativo na guerrilha? Foi um golpe significativo. Ou a guerrilha não abrandou? Foi um golpe significativo, mas a própria estruturação da guerrilha, baseada em relativamente pequenos grupos, ou pequenos grupos mais ou menos dispersos... Pequenos bandos. Pequenos bandos. Fazia com que eles tivessem uma certa autonomia. E, além disso, havia alguns dos chefes, que eram homens muito agarridos, como é o caso desse rachado. E, de facto, esse rachado acabou por ser apanhado. Há uma carta desse rachado, uma carta curiosa. Uma carta em que ele diz, ele manda essa carta para um capitão Eduardo, que aliás era liberal, de Odmira, e em que ele diz que, enfim, tem a consciência de que fez algumas coisas que não eram bem feitas e sabe perfeitamente que o fim dele é a morte e que já não iria demorar muito tempo que fosse morto. E, de facto, ele era naturalmente um homem inteligente, embora fosse um homem duro, e sabia que, como as coisas estavam, e mais tarde ou mais cedo ele era morto. E, de facto, em 29 de julho de 1839, já no ano seguinte, ele é morto num combate num monte de corte de pergalego. Sim, pergalego. Ou corte de galego. Eu tenho aqui corte de galego, mas suponho que é pergalego. Por uma patrulha de um destacamento militar de São Martinho. Esse destacamento estava, de facto, a fazer uma patrulha para tentar encontrar os carrelheiros, encontrou um grupo deles mandados por rachado. Houve uma troca de tiros. O comandante da patrulha de São Martinho, que era o Alferes, ainda foi ferido, mas continuou comandar a operação e, de facto, o rachado foi morto no terreno. Aliás, não era homem para se render, porque ele já sabia o que é que ia acontecer. Só se fosse apanhado, como foi apanhado e remexido, que não teve hipótese nenhuma. Ele foi agarrado, portanto. Mas, neste caso, este não era homem para se deixar apanhar. E, de facto, o Alferes de São Martinho trouxe o corpo para São Martinho. No outro dia era domingo. Ele colocou o corpo do rachado ali à porta da igreja para quem viesse à missa poder ver. Portanto, eram estes hábitos assim. Como quem diz, está aqui o rachado, vejam bem o que é que aconteceu. Depois, o parco acabou por dar, o parco de São Martinho, acabou por lhe dar a sepultura no adro. Portanto, não lhe deu a sepultura dentro da igreja, deu-lhe no adro, cá fora. Mas pronto, deu-lhe a sepultura. O hábito de sepultar nas igrejas acabou... Acabou, mas ainda, ainda, e então nesta altura, ainda se praticava. De facto, o hábito da sepultura nas igrejas, dentro, no interior das igrejas, é um hábito que acaba com o liberalismo. Mas, neste caso, ele acabou por sepultá-lo cá fora. Entretanto, um dos... Há um outro chefe, um outro chefe do Remexido, chamado Casimiro, Nento Coronel Casimiro, porque eles continuavam a usar os postos que tinham no exército de D. Miguel, porque o D. Miguel os tinha, ele próprio, eles tinha dado aqueles postos, postos militares. claro que para os liberais os tipos eram ladrões e assassinos, mas, entre eles, eles consideravam-se tenentes, capitães, ou... Estavam em guerra. Estavam em guerra. E então, há um tenente coronel remexido que é morto, que é morto nas moitinhas, que é um pequeno lugar que fica... Ali ao pé de Sabóia. Ao pé de Sabóia, exatamente, ali próximo de um outro lugar chamado como é que se chama aquele outro lugar ali próximo? Ah, agora não me recordo. Mas o... Mas fica, portanto, na freguesia de Sabóia. Na altura, o que se disse foi que ele tinha entrado em conflito com outros guerrilheiros sobre questões de comando do grupo e que os outros guerrilheiros o tinham matado. Não se sabe, penso, foi isso, mas poderia ter acontecido. Há um outro que é, de facto, o filho do Mandão de Graça Reis, do filho do remexido, que é ferido e acaba provavelmente por morrer desse sofrimento. Portanto, a guerrilha começa a pouco e pouco a enfraquecer, até porque em Espanha também os carlistas acabaram por ser derrotados. Portanto, já não há do lado de lá da fronteira digamos um exemplo. Onde é que a guerrilha recortava? Onde é que recortava? Exatamente. A guerrilha recortava sobretudo gente da região. Gente, ou algarvios ou lentejanos. Muitos deles tinham várias profissões, mas eram sempre gente, o guerrilheiro típico era gente modesta, eram camponeses, podiam ter alguma profissão, mas era tudo gente de... Eu até tenho aqui uma... uma estatística feita por António do Canto Machado e o António Monteiro Cardoso. Há bocadinho acabei para não mostrar os livros que aqui trazia. Mas falaste, Márcio Nascimento. Ora bem, eu tinha aqui uma estatística sobre... sobre os... a origem social dos carlinheiros. dos carlinheiros. Por acaso, agora não a encontro assim de repente e se calhar não vale a pena estar a procurar mais. Mas eram gente, era gente, gente da região e era gente que grande parte dela vinha dos campos. Era gente que naturalmente estava influenciada pela igreja e que considerava o liberalismo uma seita de hereges e de gente que não tinha respeito pela religião e, portanto, imbuídos desse espírito, eles resistiam à instauração do liberalismo. É claro que resistiam, mas sem se darem conta ou a certa altura deram-se conta de que era uma guerra perdida. Porque a certa altura os liberais instalaram no terreno um dispositivo militar muito eficaz e a pouco e a pouco os carlinheiros foram sendo mortos, foram sendo presos. Quando eram presos eram depois a seguir fuzilados. Faziam daqueles... Passavam-nos pelas armas. passavam-nos pelas armas aqueles julgamentos sumários e passavam-nos pelas armas. E quando é que... Não sei se iso a dizer alguma coisa, mas quando é que é oficialmente declarado o fim da guerrilha? Pois, os últimos bandos de guerrilheiros acabaram por se bandoleirizar, isto é, eles tinham que sobreviver a certa altura, não tinham estrutura, não tinham uma logística organizada, precisavam de viver e, portanto, começaram a roubar. Perderam de vista os intenções, os objetivos inicial políticos, que era, de facto, manter uma luta por motivos políticos. E, portanto, esses pequenos grupos acabaram por se bandoleirizar e acabaram por, a pouco e pouco, ir desaparecendo. há alguns casos curiosos. Eu, quando em tempos, fiz uma, uns programas com o Dia Dado de Santos na Rádio Praia, falámos no Remexido e houve uma senhora que nos mandou de Lisboa, ela até nem pôs o nome, uma carta em que escrevia uma lenda, uma narrativa que ela sempre tinha ouvido e que tem todo o jeito de ser verdadeira. porque diz ela assim, tenho ouvido na vossa rádio algumas crónicas lidas ao microfone da Rádio Praia sobre lendas do passado de Odmira. Vou-lhes enviar um caso verídico. Havia no tempo do Dom Miguel um homem forte e decidido que era o capitão dos liberais chamado Timóteo Gonçalves. Este homem existiu mesmo. Existiu. Portanto, não é uma simples narrativa mais ou menos fantasiosa. Já muito conhecido pelos seus feitos na luta com os miguelistas. Portanto, era um desses lavradores ricos, de certo modo, que era liberal. Ele era casado com uma senhora chamada Rosa que ao contrário do marido era muito boa. Aqui põe-se, o Corifeu liberal era assim um sujeito mau. Fazendo sempre o bem a todos. Moravam numa herdade chamada dos ameixiais. Também é verdade isto. Um dia estava a Dona Rosa com as criadas a fazer o almoço para o capitão e seus companheiros de armas que vinham almoçar a casa. A Dona Rosa subiu um pouco a ladeira para ver se o marido já vinha perto. Depois ouviram um barulho no mato porque naquele tempo havia muito mato e como era época de confrontos com os miguelistas andavam sempre escondidos no matagal. andavam de repente ela viu-se rodeada pelos absolutistas os miguelistas que lhe pediam comida para pois vinham cheios de fome portanto é um grupo de miguelistas já completamente acossados que já só queriam era sobreviver que lhe pediam comida pois vinham cheios de fome e cansados e alguns feridos pois tinham tido um encontro com os liberais e alguns tinham ficado mortos no campo de batalha. A dona Rosa estremeceu e de repente pensou no marido que estava a chegar e no que poderia acontecer ali mesmo se os outros chegassem. Ouviu um barulho já perto e ficou apavorada mas ao mesmo tempo ganhou coragem e disse-lhes aos miguelistas para a acompanharem que lhes daria comida. Levou-os até à adega e fechou-os à chave. Como o marido e o grupo chegassem nessa altura foi logo servir o almoço sentaram-se à mesa todos tinham fome e começaram a comer e a beber portanto o marido e os seus companheiros. O vinho de pressa se acabou e a dona Rosa disse ao capitão que ia à adega buscar mais vinho e foi à adega levar pão presunto e queijo ao mesmo tempo mandou os miguelistas saírem com muito cuidado portanto levou-lhes comida e ao mesmo tempo apontou-lhes o caminho da saída em segurança para que ninguém desse dar com eles. Passados anos e depois passaram-se anos é que o capitão Timóteo Gonçalves veio a saber que enquanto almoçavam o inimigo fugia deles porque uma velhinha e um neto vieram agradecer à dona Rosa ter salvo o grupo e o neto que tinha nascido nesse dia a Nora pensava já que o marido tinha morrido isto está em relação a um pouco tinha morrido quando ele chegou e ficou muito feliz de ver o seu primeiro filho e só quando a guerra tinha acabado havia já anos é que ele disse à família quem os tinha salvado e contou tudo como o tiveram escondidos numa mina até poderem regressar às suas casas e foi assim que a velhinha apareceu para beijar a mão da dona Rosa o capitão perdoou a mulher e tudo ficou bem Maria Augusta foi quem escreveu esta carta esta carta foi escrita em que ano? foi escrita em 1991 numa altura em que eu fazia ali uns programas e um dia falámos do Remexido eu não sou de modo nenhum aproveito para dizer um especialista na guerrilha miguelista muito menos no Remexido e então receberam esta carta e nós recebemos esta carta que eu guardei porque é uma carta muito curiosa porque todos os dados concretos que ela aqui refere são reais e é curioso e isto podia perfeitamente ter sucedido portanto há um guerrilheiro que vai para casa depois sobrevivo e conta à família que só está vivo porque houve uma senhora chamada a dona Rosa que era mulher ainda por cima de um liberal um liberal assanhado que os salvou que os alimentou e que os salvou portanto e portanto a criança mas esse liberal mais tarde perdoou mais tarde liberal já depois da paz feita e tal o liberal já estava velho naturalmente e portanto já estava mais perpenso a perdoar a mulher porque se fosse na altura provavelmente era mais difícil muito bem não sei se eu penso que estamos a chegar estamos nos aproximados apenas quero dizer que estas figuras como o remexido como o rachado como os irmãos Baioa como o próprio filho do Manuel Graça Reis são figuras trágicas de um Portugal arcaico muito controlado pela igreja pela igreja tradicional tornaram-se sobretudo o remexido figuras míticas porque mesmo desde o sexo o remexido chegou a ser padre não não chegou a ser padre não andou no seminário mas depois saiu para casar com a mulher claro que lhe terá posto o nome o alcunha de remexido enfim não se sabe muito bem se foi assim mas já sido portanto são figuras que provavelmente são um produto de um Portugal de um Portugal tradicionalista que encara mal mudanças de caráter político e social e ao mesmo tempo é também como que uma uma assunção pela sociedade local das questões políticas nacionais portanto há toda uma uma série de factos políticos que desde o princípio do século XIX ocorriam em Portugal e que depois da da revolução da revolução liberal se tornaram enfim muito característicamente políticos e que dividiram a sociedade portuguesa portanto eles estas estes factos políticos da política nacional acabaram por ser assumidos pela população local e portanto a população local entra digamos aquente na luta política e todas estas situações que originam vinganças perseguições roubos oportunismos de gente que quer roubar tudo isto cria como que uma uma um caldo propício para a existência de uma uma situação feia em que os portugueses matam uns aos outros como quem come ali um bocado de pão com queijo e de facto houve até um estrangeiro que disse que esta região era uma região bárbara enquanto miglista e bárbara enquanto constitucional exatamente portanto a situação acabou por atingir as raias da violência as raias de uma violência exacerbada isto acontece em vários outros sitios por vezes nós vemos que tudo se passa por exemplo na guerra da Iugoslávia nós vimos que aquelas pessoas durante décadas e décadas casaram-se umas com as outras sem se preocuparem se umas eram croatas se outras eram sérvias e de repente há como com uma chamazinha uma faísca que vai provocar o incêndio e toda aquela gente começa a matar-se uns aos outros isto é uma lição que talvez a história nos dê é que às vezes há coisas que se está a fazer ao nível da própria propaganda política hoje em dia nós assistimos a uma propaganda política que fica completamente desbargada e em que toda a gente acha que tem que ter opinião e que tem que ter uma opinião e não só que tem que ter opinião mas que essa opinião é aquela que tem que prevalecer é aquela que tem que prevalecer mas isso é em toda a Europa como nós estamos a ver e países é a própria União Europeia enfim podia ser uma coisa equilibrada na verdade um bocado aqui fora do tópico mas quando países como a União Europeia a União Europeia não deixa de ser um país países como a União Europeia utilizam fundos para a paz para financiar a guerra mas está tudo dito não é? sim e gente que utiliza uma retórica belicista completamente desbargada é mesmo nesse sentido esse é o exemplo máximo disso bom enfim estamos-nos já alargados mais mas de qualquer modo eu acho que de facto por vezes basta basta que haja uma chama para criar uma situação uma situação que era potencialmente má mas que ainda não era má podê-la tornar efetivamente uma situação má foi o que aconteceu neste período e outros períodos nós vemos por exemplo aqui a guerrilha mas neste caso foi esta guerrilha não tinha qualquer ligação ao exterior não é? eles houve uma altura em que tinham ligação aos guerrilheiros espanhóis aos carulistas e claro aos carulistas não exterior não há potências como Inglaterra e França não o que acontece é que a certa altura passaram tropas estrangeiras em Portugal muitas vezes tropas mercenárias contratadas por exemplo os ingleses vieram ajudar os liberais por exemplo um batalhão de atiradores belgas vieram também ajudar os liberais mas os miglistas também a certa altura quiseram constituir uma armada contrataram até um comandante inglês mas quando o comandante cá chegou a armada já tinha sido derrotada porque os os liberais se tinham antecipado e tinham arranjado um inglês também para a sua armada muito melhor e portanto já tinha já tinha resolvido o assunto muito bem pronto e assim terminamos esta emissão sobre a guerrilha no Alentejo e no Algarve e sobre o remexido que foi uma figura com um papel protagonista nessa guerrilha quero então só dizer que se quem viu quem vier a ver este vídeo se gosta ponha lá o likezinho agora passamos a fazer isto destes apelos porque assim a dinâmica das redes sociais assim o obriga eu não gosto não gosto de nada mas pronto este comédio borla custa menos pedir e passem por as outras plataformas nomeadamente o Youtube subscrevam o canal porque vai haver conteúdos que são publicados exclusivamente para o Facebook e outros exclusivamente para o Youtube estes de história são publicados em simultâneo são transmitidos em simultâneo nas duas plataformas mas portanto quero fazer essa comunicação depois ainda hei de fazer um vídeo só dedicado a explicar como é que isto se vai estruturar daqui para a frente uma vez que o canal tem uma série de conteúdos muito diferentes às vezes portanto temos estes programas de história temos as entrevistas com personalidades temos os temas da geopolítica temos as as conversas temos aquelas tertúlias do tanque de ideias e portanto isto é um caldo muito complexo e depois temos as emissões que são em inglês então há que separar aqui um bocadinho as águas por exemplo as emissões em inglês vou passar a fazê-las só exclusivamente no Youtube e todas tanto em inglês como em português terão legendas algumas pontualmente no caso da geopolítica consegui meter ali umas legendas em hebraico eu não sei se estão boas ou não arrisquei portanto não sei ler hebraico obviamente nem falar e portanto aquilo se alguém entendido vir e achar que tem muitos erros diga que eu se calhar é melhor tirar é melhor não ter legendas pronto se tiver em português terá legendas em inglês se tiver em inglês terá legendas em português e é assim que vai passar a ser uma boa noite e até à próxima